Gaçulas do forró, o piseiro do Brasil! Segura aí, pecaçula a pisarinha, e elça o bolso de teclado! E vem, vem, vem! E aí? Como é que diz? Como é que diz? Como é que diz? É mais ou menos assim! E esse vinho que dá boate, e a mania não dança! Quando é que eu tô, tô! A mania que balança, é uma dança sensual! E quem rebola é a gatinha, vai mexer o corpo todo! Segura! A mania que balança! E aí? Segura! A mania que balança, é uma dança sensual! E aí? E aí? E aí? E aí? E eu quero a dama que balança Dama, damas, damas, damas Sim, sim, ó Só no rebolinho, só no rebolado Só no rebolado, rebolado, rebolado Tchau, tchau, tchau E eu sou dos teclados Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Bebo muita cachaça e rasgo muito dinheiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Banda no cabaré, o chefe dos raparigueiros A manda agora é, estalar o chicote No tempo do papai cavalo tirava pinote Eu aprendi com ele, e hoje eu sou vaqueiro Na pista vaquejada sempre, tô chegando primeiro Depois da meia-noite, é só a condição Eu levo as rapariga dentro do meu caminhão É farra de noite, é farra o dia inteiro Balada tá tombando no caminhão do vaqueiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Bebo muita cachaça e rasgo muito dinheiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Banda no cabaré, o chefe dos raparigueiros Raqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Bebo muita cachaça e rasgo muito dinheiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Banda no cabaré, o chefe dos raparigueiros Eu sou o caçulo da bizarra A moda agora é, estrela do chicote No tempo do papai cavalo tirava pinote Eu aprendi com ele, e hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas sempre, chegando primeiro Depois da meia-noite, é só agudição Eu levo as rapariga dentro do meu caminhão É farra de noite, é farra o dia inteiro Balada tá tombando no caminhão do vaqueiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Bebo muita cachaça e rasgo muito dinheiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Banda no cabaré, o chefe dos raparigueiros Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Rebo muita cachaça e rasgo muito dinheiro Vaqueiro ponteiro, vaqueiro ponteiro Banda no cabaré, o chefe dos raparigueiros Esse é o caçulo da bizarra E esse é o caçulo da bizarra E esse é o caçulo da bizarra E esse é o caçulo da bizarra Sacode aí Falo que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que sou o estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu Falo que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que sou o estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu Sou o vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente E vira Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega moira e pega morena Que pena que gasto meu dinheiro sem peito Quando tem o vaqueiro que não quer gastar Sou o vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente E vira Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega moira e pega morena Que pena que gasto meu dinheiro sem peito Quando tem o vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando De vaqueiro rico e de rede rasgada Sou ferro batido Sou ponta Pirada Doido por balada Cachaça e mulher Tenho certeza Que quando morreram não rolava nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser É Eita Casulo da pisada Falo que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Olha lá Não roubei nada Foi Deus que me deu Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente E vira Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Sou daquele tipo Que carrega loira e pega morena Pena que gasto meu dinheiro sem peito Quando tem o vaqueiro que não quer gastar Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente E vira Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega loira e pega morena Que pena que gasto meu dinheiro sem peito Quando tem o vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando De vaqueiro rico e de rede rasgada Sou ferro, batida, sou ponta, virada Doido, boba, balada, cachaça e mulher Tenho certeza Que quando morrer eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Vai chorar pra chorar por mim Quanto ela quiser É caçulo, lugar bizarro É caçulo, lugar bizarro Coração Para de se apaixonar Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar É tão ruim Quando a mão machuca a gente No coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Eu nunca mais Eu vou falar do seu carinho Eu nunca mais Eu vou poder te abraçar Só te abraçar Ou será Ou será Eu vou melhor ser assim E se for Eu faço papo e terra Eu não vou ar assim E o amor O amor Às vezes só confunda a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor Às vezes só confunda a gente Eu não sei Uh Corazen Corazen Uh 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 Que não tem a força pra se levantar Sou animal e me não deixo Eu já peço a sua parrabal Será? Será? Viver assim Será? Tá racional Não tenho culpa E ser assim O rei e o bicho Tá racional Segura Bora que a força do saco da feira Chega, vou dar o vídeo Tá só na pisadinha E fazendo uma velha, uma qualidade Uma sacanagem, um saco de arro Traga sozinho de uma catante Parreira, moco, uma vaca maga Que não tem a força pra se levantar Sou animal e me não deixo Bora mais de CD Tá citado de jardim Tum, tum, tum Sou animal e me não deixo Será? Será? Viver assim Como um animal Será? Será? Não tenho culpa De ser assim O rei e o bicho Tô racional Já lutei muito E hoje eu consegui Com certeza Uh! 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 Bora pisadinha de luxo Aquela abraça é pra você, Paulinho Uh! Essa batidinha quente, hein? Pararapará Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não dou nada bem Tem minha ex vejando outro dedo do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei povos por você Mais uma vez O meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo E eu quero ajuda É muito inocente por acreditar Ainda me amava Agora fala Que droga de amor É esse que sentia Onde eu era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você É dar meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não dou nada bem Nem minha ex vejando outro dedo do carro Não sei por que me ligo Consolado e chorando Carente, implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei povos por você Mais uma vez O meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Fui muito inocente por acreditar Ainda me amava Agora fala Que droga de amor É esse que sentia Onde eu era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Para, para Para E essa vai para os vaqueiros Segura aí O meu cavalo tá banhado Tá todo arriado Na pista do esqueta Esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado Tá todo arriado Na pista do esqueta Esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado Tá todo arriado Na pista do esqueta Esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado Tá todo arriado Na pista do esqueta Esperando ser chamado O vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira zumbiu O vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira zumbiu Valeu boi Valeu boi no chão Entrou na disputa Vai ser o campeão Valeu boi Valeu boi no chão Entrou na disputa Vai ser o campeão Esse cavalo é a tentação Esse cavalo é a tentação É o cavalo preferido do padrão Esse cavalo é a tentação Esse cavalo é a tentação É o cavalo preferido do padrão Olha, prepara o gado Vamos passar a bolhada Hoje tem farra na fazenda E vai até de madrugada Prepara o gado Prepara a bolhada Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, tá todo afiado Na pista do esqueta esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, tá todo afiado Na pista do esqueta esperando ser chamado O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira zumbiu O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira zumbiu Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser o campeão Esse cavalo é ostentação, esse cavalo é ostentação É o cavalo preferido do patrão Esse cavalo é ostentação, esse cavalo é ostentação É o cavalo preferido do patrão Olha, prepara o gado, vamos passar a molhada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Olha, prepara o gado, prepara a molhada Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada Olha, prepara o gado, vamos passar a molhada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada É o cavalo, vamos passar a molhada Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada Segura Com caçom no seu rap Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada Meu coração tá pisando Como a flor de macho que cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreneia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreneia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Tchau, 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 tchau O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Passa o dedo no olhar Você nasceu para o outro E eu nasci pra te amar Moreneia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreneia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canaruto pra descer Na saudade da floresta Na saudade de você Moreneia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreneia linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Segura aí É na sua pisadinha E é o som dos teclados E vem, e vem, e vem E aí Como é que diz Como é que diz Como é que diz É mais ou menos assim E esse vinho aqui na boate E a mania nova dança E a mania nova dança E a mania nova dança A balança que balança É uma dança sensual E quem rebola é a gatinha Pra remexer o corpo todo Segura A balança que balança E aí Segura A tarraxinha Não vai dar pisadinha Mas a alça-te de a mulher Ficadinha São do notas E de a 둘 E de a territory Mas a três E de a tererton Me responde Chό meio Segura E de a terceira E de a minha tira E de a�� Dos teclados Mas acendi, olha o que é que faz Dama, 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 segura Dama, 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 dama que balança Aí, dama, dama, dama que balança Eu quero a dama que balança Dama, 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 segura Sim, ó Só não é valido, só não é balado Só não é balado, rebolado, rebolado Tchá, tchá, tchá Recação no fojó e alça os teclados Barqueiro, ponteiro, barqueiro, ponteiro Bebo muita cachaça e rasgo muito dinheiro Eita, pô, rosa e banana do sol As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Dancei uma vez com a moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com a moreninha Já fiquei querendo bem Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Só se tu já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para mim viver em paz Eita, ô negócio bom Uma dessas é difícil encontrar, hein? Fui na casa da amarena Fui de água pra beber Fui na casa da morena Fui de água pra beber Não é cegue, não é nada moreninha Eu venho aqui para te ver Não é cegue, não é nada moreninha Eu venho aqui para te ver Ei, tchá Uma morena dessa? Eu vou dizer, hein? Embora seu pai não queira Eu me case com você Embora seu pai não queira Eu me case com você Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai compreender Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai compreender Eita, menino Eita, menino Tô bem aí Solteiro não leva Chifre Vieram me falar que você já tá aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você nem deu tempo Já tá bebendo Não teve respeito por mim Sei que sua intenção era tirar onda Mas tá que tá por cima e eu tô por baixo Querem botar em mim a fama de um cor do rotário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô bem aí Solteiro não leva Chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô bem aí Solteiro não leva Chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô bem aí Solteiro não leva Chifre Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô bem aí Solteiro não leva Chifre Quero me falar que você já tá aprontando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Não terminamos e você nem deu tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção era tirar onda Mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Quero importar em minha forma de um hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Não leva a ti, pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro Não leva a ti Malandramente, a menina do inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, faz cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de jogar sal na gaiata A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Ai safada, na hora de jogar sal na gaiata A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Malandramente, a menina do inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, faz cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de jogar sal na gaiata A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Ai safada, na hora de jogar sal na gaiata A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí, nós se vê por aí Nós se vê por aí, nós se vê por aí Malandramente Malandramente A rocha mamãe Olha mulher, não me meta em confusão Quando é que cê é carro novo pra pegar sua mulherão? Olha mulher, não me meta em confusão Quando é que cê é carro novo pra pegar sua mulherão? Eu vou contar um site que é pra tu me acessar Entre na internet pra gente conversar Entre na internet pra gente conversar Entre na internet pra gente conversar Mas quando eu chego em casa, ela está toda aciumada Eu pego meu caralho e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa, ela está toda estressada Eu pego meu caralho e só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar te dou uma lapada Mas se você quiser te dou uma chicotada E se você gostar te dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Eu pego a patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Eu pego a patricinha pra dançar na pisadinha Agora chama a mãe Olha mulher, não me meta em confusão Quando é que isso é carro novo pra pegar seu mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Quando é que isso é carro novo pra pegar seu mulherão Eu vou montar um site que é pra tu me acessar Entrei na internet pra gente conversar Mas quando eu chego em casa a lista toda se arrumada Eu pego o meu caralho e só volto de madrugada E se você quiser te dou uma chicotada E se você gostar te dou uma lapada Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Eu pego as patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Eu pego as patricinha pra dançar na pisadinha E aí E aí E aí E aí E aí